Todo cavalo que empaca, está muito claro que eu não sou o líder dele. Por quê? Porque ele não está comigo. Você não está tendo domínio do corpo do seu cavalo. Vou te mostrar uma coisa, que é o que eu comentei agora. Faça isso que o seu cavalo não empaca. Vai resolver a imediato ali, mas não é a cura. É o que vai aliviar a dor. Vamos dizer, tem um remédio que aliviar a dor e um remédio que cura. Eu vou te mostrar o que eu faço quando estou andando com o cavalo. E ele empaca para me sair daquela situação. E depois sim, eu vou trazer ele para um treinamento, para um programa de treinamento. Eu vou fazer o passo a passo correto para poder resolver esse problema dele não empacar mais. Ele me ver como líder porque começou empacando, rabichando. Daqui a pouco dá uns galeguinhos, daqui a pouco começa a empinar. Daqui a pouco você desiste do cavalo. Ou você vai vender ou você vai abandonar no pasto. Eu não quero que isso aconteça. Tudo que eu vou fazer no cavalo, ele tem que entrar na mente do meu cavalo. Então quando eu estou com um cavalo que não quer ir, a tendência é eu fazer ele trabalhar. Fazer um esforço físico que ele não goste de fazer. Por que, Marquinho? Para me tornar o certo fácil e o errado difícil. Empacar é errado, então tem que ser difícil. Bora lá fazer o difícil. Muitas pessoas vão mandar você vir aqui, pôr o seu cavalo em círculo. Faz seu cavalo ficar em círculo. Dá quatro, cinco voltas em círculo que ele vai desempacar. Ele não está fazendo esforço nenhum. Ele só está simplesmente gastando energia. Eu quero que o meu cavalo faça esse esforço. Por que? Não quero precisar ficar aqui dez voltas para ele sair. Eu quero fazer duas, três voltas para ele querer ir embora. Então quando eu faço o que? Quando eu ponho o meu cavalo no corpo do meu cavalo, como eu estou arqueado aqui agora. Você vê a nuca, aonde vem vindo a garupa. E agora eu quero fazer ela um esforço físico maior nela. Que é o que? Fazer ela gastar essa garupa dela. Você está vendo que a mão dela agora ficou mais parada. E o pé dela está trabalhando bastante. Qual o tempo que você acha que ela vai aguentar ficar aqui? Já começou a querer sair para fora, está vendo? Então, é um esforço físico muito grande para o cavalo. Por quê? Porque ele tem que se alongar. Além de ele estar com a coluna toda arqueada, ele tem que alongar e entrar com o pé embaixo do corpo. E é o que eu quero que um cavalo seu faça. Que você entre dessa forma nele. Você vê que eu não bati, não puni, não fiz nada. Simplesmente criei uma sensação ruim. Que é isso que tem que começar a passar na cabeça dela. Chegou a porteira, se eu encostar na porteira, a sensação é ruim. O que eu vou ter que fazer vai fazer muito esforço físico meu. Melhor eu ir reto. Entendeu? Então, é por isso que eu falo. Que só rodar não vai te adiantar. E sim fazer o esforço físico. Rapidinho, vai. Agora você vai conseguir entender mais sobre cavalos e moares. Porque vem aí o maior evento online gratuito de cavalos no Brasil. Vai acontecer nos próximos dias aqui. Mas para você participar, você tem que clicar em algum lugar dessa tela aqui. No botão saiba mais. Ou então, se você não achar o botão, não tem problema. Corre lá no link da Bill. Clica no link da Bill. Se cadastra e entra para o grupo exclusivo do WhatsApp. Se você não entrar no grupo do WhatsApp, é porque você ainda não concluiu a sua inscrição. Vem comigo então, para entender mais sobre o cavalo. Se cadastra e entra para o grupo exclusivo do WhatsApp.